Eu quero, companheiros empresários brasileiros, ministros, empresários alemães, dizer para vocês que hoje, dia 4 de dezembro de 2023, nós começamos a construir uma nova história na relação Alemanha e Brasil. Uma história onde o Brasil quer aprender e também o Brasil quer ensinar o povo que sabe. Há um do Brasil que quer receber investimento, mas também quer fazer investimento. Há um do Brasil que quer receber novas tecnologias, mas o Brasil também quer transferir as tecnologias que eu conheço. Posso dizer que a relação com a Alemanha está sendo a melhor relação que o Brasil já teve com a Alemanha. Por isso, vamos aproveitar esse momento histórico da Alemanha e vamos fazer todos os acordos que a gente puder fazer para que a gente cresça a economia alemã e a economia brasileira. Um abraço no coração de vocês e até outras oportunidades.